Música Cara, as vezes eu não consigo entender qual é a da galera da Twitch Parece que as garotas streamers tem algum tipo de tesão em ficar mexendo com os pets, os cachorros, os gatos E maltratando eles de maneiras diferentes, cara Sempre tem, né, de tempos em tempos, alguma streamer que se mete em alguma situação com o abuso de animais Seja ela tacando o gato pra cima da cabeça dela, seja a outra batendo no cachorro na frente da webcam Ou mais recentemente com outro streamer que também tá sendo acusada de envolvimento com o abuso de animais Porque, galera, quem fala com vocês é online da Central E agora eu acho que vamos explicar pra vocês esse novo abuso de animais que tá acontecendo na Twitch Um verdadeiro debate que tá acontecendo contra os padrões da Twitch pra poder punir essa galera, né? A gente tá vendo um padrão totalmente diferenciado em que algumas streamers são punidas e outras não E aí fica naquela coisa, seria um jogo de interesse como todo mundo reclama na gringa? É, cara, é a questão de popularidade, né? Streamers que são menores acabam se ferrando Streamers que são maiores, né? E mais famosinhas, que utilizam menos roupas na live, né? Acabam aí fazendo a galera da Twitch gostar mais, né? E ter um tratamento especial, pelo que parece Porque muitas streamers já fizeram besteira aí E não foram banidas, enquanto homens da Twitch já foram banidos por coisas bem menores, né? Então a gente vê esse padrão acontecendo, a gente vai contar pra vocês as notícias de hoje E a gente vai fazer um apanhado aqui geralzão de muitas coisas que tá acontecendo na Twitch E relembrar muitas coisas também Exato, você vai entender essa história por completo, vai entender esse debate Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra sete, realmente Então clica no sininho pra não perder nada E aí galera, a história de hoje começa com uma pequena streamer da Twitch Chamada Sleepy Mia Ela tem 15 mil seguidores E ela faz stream de jogos como The Witcher 3 E também streamings na categoria Just Chatting Seria só apenas bater papo O que aconteceu foi que no dia 5 de dezembro A Twitch proibiu o canal da Mia de ficar no ar Ele foi derrubado E o motivo para isso ter acontecido Seria um relatado abuso de animais A streamer no começo não entendeu o porquê que o seu canal havia sido derrubado E ela decidiu procurar informações adicionais E a Twitch informou que a sua proibição foi resultado dela prejudicar os seus cães Evidenciado por uivos audíveis Que aconteceram em uma stream recente dela Ela não entendeu o porquê desses gritos, desses uivos Que a Twitch acabou banindo ela E pediu, ela gostaria de ver um exemplo, um vídeo Cadê um clipe disso pra ela poder entender o que estava acontecendo A Twitch disse que a stream em que ela sofreu esse report foi derrubada Sumiu, a stream não estava mais no website, não estava mais disponível online E ela não tinha nada pra poder mostrar para a streamer em questão Felizmente, um dos espectadores da Sleepy Mia Encontrou a gravação dessa stream E mostrou pra ela provavelmente o que teria sido o caso O que teria sido o momento que levou ela a perder o canal Pelo menos por algumas semanas Cara, o vídeo é meio estranho Mas não necessariamente suporta ela completamente O clipe em questão mostra a streamer da Sleepy Mia na sua cozinha Enquanto ela tinha configurado a stream pra fazer uma streaming IRL Que seria uma stream fora do jogo Apenas ela batendo papo E o que aconteceu é que ela percebe que os cachorros dela estão fazendo alguma coisa Que tá enchendo o saco E ela sai da câmera E aí o que acontece é que De acordo com a Sleepy Mia Ela tem dois cães Um deles é um pitbull E no caso, o que ela explicou Foi que o pitbull dela tava tendo um ataque de energia Sabe quando o cachorro começa a correr Parado em círculos no mesmo lugar E ficar brincando Quer pegar o rabo dele mesmo É, e ele fica maluco Só que é um pitbull Um pitbull é um cachorro grande Então de acordo com ela O cachorro dela começou a ter esse ataque de energia Começou a fazer bagunça na cozinha E ela foi lá pra acudir o cachorro E o que acontece no vídeo É que ela sai da câmera Vai investigar o cachorro Ouve-se ela gritando com o cachorro Xingando o cachorro E aí começa-se a ouvir Alguns gritos do cachorro O cachorro faz algum som de dor O cachorro faz um som esquisito E esse seria o motivo Dela ter sido Banida O que aconteceu Foi exatamente isso E após os acontecimentos Ela explicou que na verdade O pitbull dela estava fazendo Esse bagunça Ela foi segurar o cachorro dela Foi fazer o cachorro parar De sujar a casa dela Só que o som O barulho que foi ouvido Na stream Era do seu outro cachorro Ela explicou que ela tem Um outro cachorro Um pomerian E o cachorro tem um problema De traqueia Tem um problema Na sua garganta E ele faz esses sons normalmente Então o que aconteceu Foi uma situação Em que ela foi parar um cachorro E o outro cachorro fez o som E aí se levou-se a pensar Pela Twitch Que ela saiu da stream Pra poder bater no cachorro E ela foi banida por 14 dias Então ficou uma situação Bem específica Que a gente não tem como Confirmar se ela tá falando A verdade ou não Né Ela xingou Ela soltou palavrão Né E fez uma pausa bruta Na skin Na stream E tanto Tanto ela mesma Na stream Quando ela voltou Desse momento Quando ela voltou Pra live stream Ela falou que abre aspas Quando um tanque Começa a fazer bagunça Você tem que ir lá Pra bater nele De acordo com ela Ela falou isso pra brincar Era uma zoeira dela Quando um tanque Começa a fazer zoeira Na sua cozinha Você tem que ir lá E bater nele Ela disse que era uma brincadeira Agora a gente tem como saber Se era uma brincadeira não Ou se era verdade A gente não vai ter como saber É Ela foi banida por 14 dias E agora Ela está puta Está revoltada Por quê? Ela levou o banho de 14 dias Não tem provas Definitivas De que ela fez isso Mas Existem outras provas De outras streamers Que efetivamente Maltrataram os animais Na frente das câmeras E não foram punidas E ela está recabando Que ela foi punida Só por um som Que não tinha nada a ver Com a situação dela É Ela está dizendo Que não tem nada a ver Mas não tem como comprovar Que também não foi Não foi agressão A gente não tem como dizer Que foi Como também não foi Se a gente lembrar Daquele caso da Broke Lembra da Broke Que ela lançou um vídeo No Youtube Sem querer Que ela Mostrava ela Batendo no cachorro E depois Ela levou o cachorro O cachorro Correu pra cozinha Acho que foi Pra um outro cômodo E ela acabou Tipo Dava pra ouvir Ela batendo no cachorro Dava pra ouvir Claramente Que era uma agressão E depois ela veio De novo na câmera E agrediu de novo Tá ligado? Pediu desculpa Chorou um monte E cara Ela claramente Perdeu O vídeo no Youtube Tomou strike Do próprio Youtube Deu treta pra caramba A gente já fez um vídeo Falando sobre isso Então tipo Nesse caso A gente tinha como provar Nesse aqui não Mas vamos falar Real Se a pessoa Fala um negócio desse Tem os barulhos O mínimo que acontece É a gente ficar com o pé atrás E outros casos Já aconteceram E aí a gente debate Por que que ela Sem quase nenhuma prova Porque só foi um som O cara que roubou Ou a pessoa manualmente Que deu ban nela Não sabe exatamente Se isso aconteceu Agora a pergunta é Por que que A outra streamer Chamada Alinity Por exemplo Que a gente fez um vídeo Aqui pra vocês Mostrando que ela Tava dando vodka Pro gato dela E o gato Tava tipo Todo agoniado E enquanto ela Tava jogando Ela pegou o gato E jogou o gato Pra trás Por exemplo Por que que ela Não foi banida Porque ela é famosa Porque essa aqui Não é famosa Então tanto faz Da ban O que que tá acontecendo Com a Twitch É favorecimento É isso É realmente Uma situação De padrões duplos Porque Como você falou Essa daqui A gente não tem Provas definitivas Enquanto a outro streamer Que a gente já fez vídeo A Alinity É a famosa streamer Que jogava o gato Pra cima Lembra Ela tava jogando O Apex Legends E aí o gato Tava no colo dela Falou Gato sai daqui Ela pegou o gato E jogou pra cima Em cima da cabeça dela Foi cair atrás Tudo bem que o gato Não vai se machucar Com um empurrão Desse né Porque O gato Vai cair de pé ali A altura É de menos né Ela tava na altura Da cadeira por exemplo Mas é a forma Que ela fez isso né Até tem um clipe Que ela também Quando o cachorro Acho que ia atacar o gato Ela deu um empurrão Com o pé tá ligado Deu meio que um chute Então assim Mano É tenso você fazer isso Numa live tá ligado Tipo as pessoas Não vão interpretar bem E recentemente Tem até outro clipe dela Que isso aqui É até esquisito Que ela tá fazendo Eu acho que Alguma posição de yoga Acho que ela tá fazendo Um alongamento Que ela Mano Eu não vou falar Vou deixar o clipe Rodando de fundo E basicamente O caso do Disrespect Que fez live Indo no banheiro E tomou ban Tudo bem Mostrou outras pessoas Mas isso aqui Também é meio tenso Mostrar na Twitch Tá ligado Apesar de Acredito que ela Não queria fazer isso O cachorro fez Mano Foi esquisito Tá Esquisito Esquisito demais Mano A gente tem uma mina Que tava batendo E guspindo no cachorro Né Pelo menos essa foi punida E a gente tem outro caso Da Aline A gente tacou o gato Deixou o cachorro Ficar lambendo Né A perseguida dela Passou 10 segundos O cachorro Lá na perseguida dela E a Twitch não faz nada Enquanto a mina Agora Recentemente Só teve um som E foi banido Então assim A gente não tá passando Pano pra ninguém Pelo contrário Eu acho que todo mundo ali Tem que ser punido Só que Alguns não estão sendo punidos Acho que o mais importante É a Aline Que vai lá Taca gato Bate no cachorro Deixa o cachorro Ficar cheirando a xereca Tudo no meio Da live stream Pra frente de centenas De pessoas Crianças Milhares né Aliás de pessoas E não acontece nada O Twitch Tá ligado Tipo como é que Essa streamer De 15 mil Né Só tinha 15 mil Foi punida E a Aline Que tem milhões Não foi Talvez seja Pelo fato de que A Aline Que tem milhões E aí tipo A Twitch não toca Ela é uma das mais famosas Da Twitch né Então Aí fica fácil Tá vendo os padrões duplos Será que eles não Não podem dar ban Porque Vai ter um Vai afetar muito A plataforma Sei lá Você Acha que A Twitch Ela pode dar ban Por exemplo Vamos supor Que o Ninja Tivesse lá Se o Ninja Jogasse o gato Como ela fez Ele tomaria ban Ou não Eu acho Eu acho que tomaria Porque ele é homem Tá ligado Porque ele é homem Agora mulheres Eu nunca vejo mulheres Sendo banidas Na Twitch Isso aqui é uma das poucas vezes Que eu já vi uma mulher Levando ban Na Twitch E foi injusto Tá ligado Eu acho que é injusto Porque a gente não tem provas Eu acho que tem que ser Mulher e famosa Não importa só Se for mulher Não famosa Se estiver crescendo ainda Aí eu acho que Pra eles É tratamento de homem É o segredo do Twitch Se você for uma mulher Bonita e famosa Na plataforma Você é uma deusa Intocável Você pode Cuspir no cachorro Você pode tacar o gato Pra cima Você pode deixar Você pode deixar o seu cachorro Ficar lambendo a sua xereca Em live stream Não acontece nada Agora se você É um streamer pequeno E faz um barulho estranho Com o cachorro Pronto Você foi banido Então são padrões Totalmente errados Tá ligado Eu não sei ainda Como é que a galera Aguenta o Twitch Acho que o Twitch Tá ficando cada vez pior Quero mais que o Mixer Cresça Que o YouTube Live Cresça Pra ter uma concorrência decente Porque na boa O que tá aparecendo aqui É de concorrência pra Twitch É isso que a gente precisa E fazer esses streamers Pararem de fazer Cagadas com os animais É muito simples Se você não tem capacidade De ter um Um bichinho Não tenha velho Pare de fazer Inventar moda Tá ligado Olha a situação que a gente chega Ninguém merece uma coisa dessas Sim Então é uma situação bizarra E na boa Agora que vocês estão assistindo De tudo o que aconteceu Eu quero que vocês me digam Qual a opinião de vocês Em relação a esses streamers E esses casos Com seus animais abusados Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Aqui do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais